Conheça agora a história da Dallogs Express Logística. Somente uma empresa com experiência de mais de 30 anos, alta tecnologia e pontos de distribuição em todo o território nacional consegue atender com qualidade e eficiência aos clientes. Com sede na cidade de Guarulhos, a Dallogs Express Logística tem espaço suficiente para armazenar com segurança os mais diferentes tipos de produtos. São 4 mil metros quadrados de área de movimentação e plataforma setorizada. Toda a matriz da empresa tem todo um sistema de WMS com endereçamento de agendamentos de produtos que dão entrada para se fazer a triagem automatizada e uma roteirização também mais próxima de um melhor aproveitamento dos veículos para que eles obviamente resultem com qualidade nas entregas. Com capacidade para armazenagem de 10 mil toneladas ao mês de carga fracionada e 40 mil despachos mês a empresa conta com segurança 24 horas por dia, além de alarmes, infravermelhos, cerca elétrica e circuito fechado de TV oferecendo total segurança às empresas que utilizam os serviços. Além disso, 100% da carga é rastreada e segurada e o prazo de entrega diferenciado atendendo os prazos estabelecidos pelos clientes. A gente tem toda uma preocupação de fazer um planejamento operacional logístico de roteirização que atenda realmente a necessidade ideal do cliente, que muitas vezes pode ser não o mais rápido, mas sim a data correta de abastecimento. A Dowlogs transporta um grande mix de produtos que vai da construção civil, cosméticos, brinquedos, papelaria até produtos de informática. Todo o processo de entrega pode ser monitorado pelos clientes dentro das suas empresas através de um software, o que garante mais transparência no processo de entrega. A gente tem um pacote de web service para o nosso cliente, onde ele tem todo um acompanhamento da carga dele além de um departamento de saque bem proativo para dar suporte a informações que se façam necessárias no decorrer do dia a dia das entregas. Dentro da grande São Paulo, a Dowlogs conta com uma frota de 68 veículos de pequeno, médio e grande porte e mais 40 caminhões agregados. Mas as entregas são feitas para todo o Brasil. E para isso, a empresa conta com 100 filiais parceiras e um sistema de logística inteligente. Hoje a entrega realmente sela o bom nível de imagem que uma indústria tem. Não adianta ela ter um produto maravilhoso, investir milhões em marketing e não ter uma logística confiável. Muito bem estruturada, gerida por empresários com visão ampla do negócio e grandes investimentos em tecnologia fazem da Dowlogs uma empresa diferenciada no mercado e com reconhecimento de clientes e grande mídia. O futuro da empresa é promissor e já está bem traçado. 2018 promete grandes investimentos. Tem investimentos fortíssimos nisso, tentando fazer facilidade para o cliente, mobilidade para o cliente, fácil contratação, fácil acompanhamento, fácil pagamento, enfim. Então, novidades virão.